Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Cuida, 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 cuida. Domingão, domigão. Eu sei que vocês estão em casa, mas eu estou aqui na Lida. Correndo aqui, ó. Fazer esse vídeo pra vocês aqui. Que a gente tá uma paradinha lá na casa da Margarida, né? Mas vou dar algumas explicações pra vocês lá. Vão acompanhando o vídeo aí, certo? Graças a Deus choveu ontem. Ontem deu uma chuvinha boa. Aqui, né? Que acho que na cidade não choveu tanto assim não. E aqui, ó, tá molhado. Tá molhado. Acompanhando aí o vídeo aí. Deixa um joinha pra gente, muito importante. Compre as cotas pra ajudar a Dona Margarida, ajudar a Maria e Cícero. Certo? Quem tá chegando agora no canal, que não sabe agora como é que faz doações, eu vou explicar vocês lá na casa da Margarida. Acompanha o vídeo aí, certo? Acompanha até o final do vídeo, pra vocês ficarem por dentro de tudo. E a chupa, pai, cuida. Pronto, pessoal. Bom dia, bom dia, Francisco. Cheguei aqui na casa da Margarida. Essa semana nós temos feito mais vídeo, né? Fiz vídeo aqui. Foi a última vez, foi terça-feira, não foi? Foi. Terça-feira, a gente deu uma paradinha aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. E aí, choveu, graças a Deus, né? Choveu, graças a Deus. Pegou água. Pegou água no açude? Que coisa boa, né? Vamos lá. Vou dar uma olhadinha aí como é que tá. Dona Margarida tá bom? Tá. Cícero tá bom, meu irmão? Tá. Tá bem, hein? Graças a Deus. Pessoal, é... A parte de alvenaria da casa... É, tá aberto lá, né? A parte de alvenaria da casa praticamente já tá concluída. Falta só o quê? A parte de sentar bloco, essas coisas assim mais grossas, já foi, né? Agora a gente vai pra parte de reboco, né? A areia tem aqui ainda, graças a Deus. Dá pra terminar e sobra. Certo? A afiação também já foi puxada. Vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Essas duas vigas aqui que veio é do fogão a lenha, que ele vai fazer ainda. Certo? Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Ainda falta também o telhado aqui da frente. Falta comprar o telhado da frente. A madeira também, a telha, que não foi comprada ainda. Né? Janela muito ampla pra poder entrar vento. Essa janela tem um metro por um... Por um e cinquenta. Um de... Falta também aqui o mármore. A parede do mármore. Né? Ó. A afiação já tá toda pronta. Fiação. Encanação. Certo? A encanação da caixa. Aqui, pra... Algumas pessoas estão perguntando. Vai ter uma janela ali, certo? É porque ele não abriu ainda. Mas... Isso aí é coisa rápida. Certo? Quando a gente for botar cerâmica aqui no banheiro. A gente vai e abre. Não tem problema não. Certo? Já tá toda a afiação, ó. Pronta. Certo? E outra, pessoal. É... Tirando a dúvida de vocês. É... Sobre a questão do... Do... Do gesso. Se a gente fosse colocar gesso, a gente teria que rebocar toda essa parte aqui, ó. Se não fosse colocar gesso, né? A gente teria que rebocar toda essa parte aqui. Da casa. Certo? Essa parte ali que ficou todinha, ó. Certo? Tá rodeando todinha, hein? E dá acabamento final. Certo? Como vai ter gesso, aí não precisa rebocar. Só reboca da altura... Do gesso. Certo? Aí deixa eu explicar a vocês. Muitas das vezes... Vão acompanhando o vídeo aí que eu vou explicar a vocês. Você vê que de um quarto pra outro tem essa brecha aqui, ó. Certo? Tem essa brecha aqui de um quarto pra outro. Quando não coloca gesso. Certo? Tem essa brecha. Existe essa brecha. Você não pode falar nada nos quartos. Que você já escuta do outro lado, né? Então vamos lá. Vamos lá. Hoje... As coisas estão mudadas. Né? As coisas estão mudadas hoje. Ó. Já foi feito aqui, ó. Tá vendo? Já tá todo pronto aqui. A parte de... Do fogão aqui. Já tá coberta. Falta ali só dar acabamento aqui. Foi deixado outra janela aqui, ó. Só que aqui vai ficar uma janela, mas só vai ficar assim. Vai ficar aberto. Ele vai rebocar, vai dar acabamento final. E vai deixar tudo organizado. Certo? Pra que entre mais ventilação. Já teve pessoas que pediu... Leves, deixa um vãozinho aqui aberto aqui desse lado. Pra entrar mais ventilação pro fogão a lenha. Então o quê? O fogão a lenha também, ele precisa de um espaço... Que não entre vento. Pra não ficar apagando fogo. Certo? E nem ficar fumaçando pro outro lado. Então... O vento tem que ir pra um lado só. Então peço a vocês encarecidamente. Que tenham mais um pouco de paciência. Pra gente dar início de novo nessa obra. Entendeu? Então, Margarida, tá bem? Tá, tudo bem. Entrou alguém no açude, não foi no riacho. Graças a Deus, né? Então, ó. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Ali a fossa. O menino vai bater laje porque não tem cimento. Deixa eu mostrar pra você como é que ficou aqui, ó. Telhado. O leone vai dar acabamento aí no final. Ficou bom o telhado, ó. Certo? Bom, bom. Agora é só fazer o fogão de lenha. Dar acabamento final ali. Rebocar por fora. Deixar tudo bonitinho. Já foi rebocada aquela parte de cima ali todinha, ó. Que eu disse ali. Faz assim. Reboca aquela parte de cima primeiro. Antes de cobrir. Que foi até um pedido de um seguidor. Que depois dá trabalho pra... Pra... De retelhar de novo. Pra poder fazer esse... Esse... Esse reboco ali. Então a gente foi... Foi feito ali, ó. O reboco ali. Naquela parte ali. Falta o resto da casa por fora. Certo? E os capiaços. Né? E se vocês puderem assistir esse vídeo todo. Pra vocês ficarem por dentro de tudo. E aqui, ó. Como eu disse a vocês. Essa calha aqui. O que é que vocês acham? A gente coloca essa calha de zinco. Ou de cano de PVC. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. O que é que vocês acham? Do que é que eu devo botar essa calha aqui. Certo? Vão deixar aí nos comentários. Pra gente fazer uma coisa certa. Pra que agrade... Vocês seguidores. Que é quem ajuda o canal. Que ajuda as pessoas. E tamo junto. Cuida. Presta bem atenção nesse vídeo. Porque... É um vídeo de explicação pra vocês. Certo? Tira algumas dúvidas de vocês. Cuida, cuida. Pessoal, bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem aí. É... Eu tô fazendo esse vídeo pra dar algumas explicações a vocês. Tem muita gente perguntando. Cleve, se é o andamento da casa da Margarida. Pessoal, terça-feira. Os meninos trabalharam aqui até terça-feira. E a gente deu uma paradinha na construção da Margarida. Por quê? Por falta de recurso, certo? Mas é tudo do tempo de Deus. Não tô aqui pra cobrar nada de vocês. Por quê? Porque eu também não posso cobrar nada de vocês. Porque vocês dão o que vocês querem. Porque vocês gostam. Vocês querem ver a felicidade das pessoas. Querem ver a gente fazendo as casas. E eu só tenho motivo de agradecer a vocês. Por tudo que vocês fazem. E vocês que estão chegando agora no canal. Que não sabem. Mudou o sistema. Então a gente coloquei uma rifa de um carro. É avaliada em 98 mil reais. Pra gente fazer duas casas. Né? Então vocês ajudam comprando as cotas. Pra gente terminar as casas deles. De Cícero e Maria. E Dona Margarida. E Seu Francisco. Certo? Eu sei que tem muita gente que não se identificaram. Eu sei que tem muita gente que... Que não se identificou com os prêmios, né? Tem muitas pessoas que não gostam. Mas foi um modelo que eu achei que daria certo. Que ia dar certo. Não só pra mim. Como pra os personagens. Como pra vocês que estão do outro lado aí. Porque antigamente vocês ajudavam o canal. Mas vocês não participavam de nada, né? Já pensou? Vocês ajudavam o canal com... Três reais, quatro reais, cinco reais. Um real. E você está participando de um prêmio. Avaliado em quase cem mil reais hoje. Né? Isso é uma benção, né? É uma coisa muito boa. Muito boa. Eu acho, né? Pra mim eu acho que é boa, né? Mas só que o quê? Por que é que está parado, Cleps? Porque o volume de venda das cotas tão baixa. Então o quê? Eu não vou pegar um carro lá. Pagar um frete de um carro de... Trezentos reais. Pra vir aqui deixar. Dois, três sacos de cimento. Né? Então o quê? Por que eu parei? Agora eu estou na fase de recardação de dinheiro. Vou esperar vender mais cota. Pra que vocês possam comprar mais cota do carro. Pra que eu possa formar uma carrada de material. Que seja... É... Um caminhão completo pra poder mandar pra aqui. Então, por exemplo. Falta o quê mais? Falta a madeira da frente da casa. Falta a telha da frente da casa. É... Falta comprar mais cimento pra puxar piso grosso, piso fino. Falta comprar cimento também pra rebocar por fora. Né? E outros e outros material que a gente precisa mandar pelo carro. E como esse frete é um frete que eles cobram. Porque é distante da cidade. Tem muita gente... Oxente, eles cobram frete. Tem muita gente que pergunta. Pessoal, quando é dentro da cidade, eles não cobram frete. Certo? Dentro da cidade. Num raio de 5 quilômetros, eles não cobram. Mas quando já se desloca pra cá. Que aí já é mais... É... 30 quilômetros de distância. Então, 30 pra vir, 30 pra ir, já dá 60 quilômetros. Então, aí ele já cobra. Pra vir e deixar o material. Certo? Então... Conto com a ajuda de vocês. Vocês puderem comprar as cotas. Vocês falam com o Yara. Tem o WhatsApp aí. Eu vou deixar o WhatsApp de Yara. É... No primeiro comentário. Sempre eu deixo o telefone de Yara e o link. Quem sabe comprar as cotas por um link é mais fácil. Aí vocês vão apertar no link e comprar. Certo? Pra ajudar as famílias. Por que é que eu divulgo? Aí, fã, em todos os vídeos eu divulgo. Porque é aí onde entra o recurso pra gente fazer as casas. Pra gente dar continuidade. Pra gente terminar. Pra gente entregar. Pra gente inaugurar. E... Eu digo a vocês. É um projeto? É. Mas só vai pra frente com a ajuda de vocês. Vocês são... São a chave desse projeto. E a chave desse canal. Por quê? Deus em primeiro lugar e segundo vocês. É vocês que ajudam o canal. Porque uma pessoa só não tem condição de fazer uma casa dessa. Né? E... Quando se junta nós todos. Um ajuda um pouquinho. Outro ajuda um pouquinho. Quando pensar que não. A gente tá com a casa pronta aí. Que nem as outras que a gente já fizemos. E outra. Deixando bem claro pra vocês. Eu... Todo dia sai um vídeo. Pra vocês no canal. É a forma aqui. Às 18 horas. Todo dia sai um vídeo às 18 horas. Diminuiu a quantidade de vídeos? Diminuiu. Bastante. Também o canal. Também deu uma queda também. Né? Então... Antigamente eu botava três vídeos por dia. Eu botava um set. Botava outro. Meio dia. E botava outro às 18 horas. Né? A gente tinha o vídeo suficiente. Mas agora o que? Mudou. Mudou porque eu fazia duas, três obras de uma vez só. Né? Mas agora o que? A pedido de vocês. A pedido de seguidores. Ainda tem seguidores ainda que não entenderam ainda. Desde a casa de Dona Dalis. Que agora a gente tá focando só o quê? Numa casa por vez. Aí esses vídeos que eu tô colocando pra vocês aí. São vídeos de visitas. Visitando aquelas casas. Visitando aquelas famílias. Que vocês têm vontade de ver. Que têm saudade. Que a gente já fizemos casa. A gente já mudamos a vida deles. Através de vocês. Vocês em primeiro lugar. Porque sem vocês a gente não consegue não. Não consegue de jeito nenhum. E uma. Só grato a Deus. Hoje é dia domingo. Eu podia estar onde hoje? Em casa, né? É. E hoje eu tô aqui. Dia domingo. Saio de casa. Vim pra cá fazer vídeo pra vocês. Por quê? Porque eu tenho respeito a vocês. Eu tenho consideração a vocês. E sei que vocês querem ver os vídeos. Sei que vocês querem ver o andamento. Mas eu dependo de vocês. Dependo de recursos, né? Porque sem o recurso a gente não consegue. Infelizmente a gente não consegue. Olha, eu tô meio rouca ainda. Certo? Essa gripe me pegou aí. Tomei uma injeção aí. Mas graças a Deus. Não tô sentindo dor. Né? Que nem o cara senta aquelas dor da garganta inflamada, né? Não tô sentindo dor. Mas ainda tô meio rouca ainda. Então, o quê? Eu peço a vocês que vocês comprem as cotas, né? Assim, a gente todo dia entra o dinheirinho. Todo dia entra. Todo dia entre 150, 300, 200, né? Tem de entrar 250, 300 reais. Mas o quê? A gente junta pra poder a gente vir de uma vez só. Porque, ó. Só pra você ver. Só por semana a gente gasta aí mais de mil reais só de mão de obra. Por semana, né? Então, não adianta eu mandar o menino pra cá pra ficar só enrolando, né? Então, para um pouquinho aí. Vamos recardar dinheiro. Vamos recardar. Esperar que o pessoal compre uma rascota pra participar do sorteio. Pra também ter chance também de ganhar, de mudar a sua vida também aí onde vocês estiver. Né? Porque isso aí foi uma coisa que eu criei também que foi pra beneficiar todo mundo, né? Não sei se vai dar certo que nem eu queria que desse, né? Eu pensei que ia vender mais rápido. Se eu baixasse as cotas, aumentar as cotas, ia baixar essas cotas e eu ia vender mais rápido. O dinheiro ia entrar mais rápido pra poder a gente entregar mais rápido, fazer mais rápido, pra poder chegar nos demais. Porque esse ano eu já entrei com seis casas pra fazer, né? Que é Francisco e Margarida, Cícero e Maria, Emerson e Maria, Carla, Diogo e Jonas, certo? Essas seis famílias que eu peguei já desde o ano passado pra poder a gente fazer esse ano. A gente fazer esse ano. Então, o quê? Eu selecionei as pessoas que a gente já vinha desde o começo fazendo as casas. Então, o quê? Eu coloquei na sequência. Por exemplo, Dona Margarida, Cícero e Maria, Emerson e Carla, e Diogo e Jonas. Tudo na sequência. Pra não ficar chato nem pra mim, nem pra vocês. Ah, você pegou uma obra agora e a de fulano que já tava antes. Você não terminou, não entregou, entendeu? Então, agora a gente faz uma casa por vez. Então, quando o menino tá trabalhando aqui, aí eu venho uma vez no dia aqui e eu faço um vídeo e boto pra vocês. Pra você ver o andamento da obra que a gente tá trabalhando, que a gente tá tentando entregar, que a gente tá tentando ver a família com mais dignidade. Graças a Deus, se chover lá na casa deles e tiver muito difícil, chover muito forte, eles têm pra onde ficar. Eles vêm pra cá, né? Arrumam a rede aí. O menino já cortou. Não estou no quarto de Cícero. Não estou nesse quarto aí? Estou. Nesse quarto aí é o de Cícero? É. E o de vocês é o de trás. É. Por que vocês escolheram o de trás? Porque ele é melhor um pouquinho, parece que dez. Nem de bicho. E fica melhor pra nós. Mas ver se... Pra ele não. Ah, entendi. Porque geralmente o quarto da frente é o quarto do casal, né? Geralmente. Muitas vezes o pessoal escolhe. Aí o quarto dos fundos é dos filhos. Mas tá valendo, tá valendo. Muito importante. Eu me joelho à noite, né? É. Estava olhando pra ele assim à noite. Na hora que eu falei, tá? Ele arruma, ele arruma, ele é assim. É. E a porta? Quando se tiver porta a casa? Se tiver porta o quarto, ele fecha? É tudo fechado de cabeça, né? É? Não, mas ele assim acostumado a fechar. Lá tem... Lá não tem porta. Lá não tem porta não, né? É direto, né? É. É. Entendi, entendi. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, né? É. A gente vai passar um dia sem vir pra cá. Na hora que tiver dinheiro suficiente, encaixa no canal. Aí pronto. Aí eu vou trazer o menino pra cá pra gente botar pegada de novo. Pra gente ver o fim. Graças a Deus, já tá muito... Pra você ver, né? Nós já gastemos. E é porque eu não coloquei no orçamento, não, ainda não. A madeira da fraseira por trás. E nem coloquei a fiação ainda. Nessas contas que eu fiz pra vocês. Eu não coloquei ainda. Certo? Mas já passa de quase 10 mil reais. Que já foi recardado. É através dos prêmios do Canal Reforma aqui. Que já foi gasto na casa de seu Francisco. Certo? Só que o quê? Todo mundo sabe, né? O material tá muito caro, né? O material tá muito caro. E a gente vem devagarzinho. Mas a gente entrega. Com fé em Deus. A dona da lista demorou quase um ano. Nós entreguemos. Toda arrumadinha. Toda bonitinha. Vocês vão ver vídeos dela aí também. Já fui lá. Já tem vídeo agendado aí no YouTube aí. Todo dia vai sair um vídeo pra vocês aí. Procura aí no Canal Reforma aqui. Todo dia vai sair um vídeo. E eu fiz uns vídeos lá. Se vocês quiserem acompanhar. Lá no canal Queba Show. Eu botei quatro vídeos lá. De seu Arlindo e seu Pedro. Agora eu digo a vocês. Uma comédia, viu? Um mais mentiroso do que o outro, viu? Eu quero que vocês vejam a resenha lá dos dois lá. Foi onda. Levei lá na casa de seu Arlindo. Pra ele conhecer seu Arlindo. E seu Arlindo começou a contar aquelas histórias. De Trancoso, né? E ele começou a desconfiar. Foi resenha, viu? Sei que muitas pessoas gostaram, né? Alguns não gostaram, mas... É assim, né? Você nunca consegue agradar todo mundo, né? Às vezes você quer agragar. Quer fazer as coisas boas. Quer fazer as coisas bem feitas. Mas acaba não agradando alguns nem aos outros, né? Mas a gente faz nossa parte de Deus. Com muito respeito a vocês. É por isso que eu estou aqui hoje. Fazendo esse vídeo pra vocês. Porque desde terça-feira... O último vídeo foi terça-feira. Eu não tinha feito mais vídeo aqui. Porque estava parada a construção... Estava parada, não. Está parada a construção da Ana Margarida. Certo? Mas é... Por pouco tempo. Que eu tenho certeza que Deus vai... Tocar no coração de vocês. E também entendo. Porque... Esse mês é um mês mais difícil do ano. Que é um mês que vem festa de carnaval. Vem PVA de carro. Vem material escolar das crianças. E a gente também tem que entender vocês. Que vocês também têm... Tem um de vocês também. Mas é tudo o tempo de Deus. Vai chegar a hora. E outra. E eu digo a você que toda essa cidade da menina. O mais gostoso... Esse canal a gente tem... Enfrentado muitas dificuldades. Mas o mais gostoso... Sabe o que é? É o sabor da vitória. Pois é. O mais gostoso é no final de tudo. E aí vem... A bênção alcançada. Vem o sonho realizado. Vem as famílias felizes. Morando com mais dignidade. Né? É uma vida toda esperando. É. E outra. Uma vida toda esperando. Sem saber... Se ia conseguir. Se ia acontecer. Né? Porque Deus colocou os anjos do canal Reformer aqui na vida deles. E através de vocês. A gente vai estar abençoando eles. Com essa bela casa. Vai ficar linda. Maravilhosa. E a gente vai fazer uma entrega muito linda pra vocês aí. Pra vocês que estão acompanhando. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Vão curtir aí o domingão de vocês aí. E tamo junto, viu? Tamo junto e misturado. Muito obrigado Dona Margarida e Dona Francisco também. E tamo junto, viu? Só tenho muito aqui a agradecer a todos vocês. Que estão ajudando. A nós e a todos que precisar. E continue comprando as cotas. Se Deus quiser, nós vim pra essa casa. Logo, logo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Aí eu falo... Pê mandou mensagem pra mim. Ela disse, Clébis. É... Eu tô empenhada. Eu tô divulgando. Pra que você consiga vender as cotas. Pra que você consiga terminar a casa de minha mãe e meu pai. Que a minha felicidade é a felicidade deles. Então, só depende de vocês. Né? Antes... Você vê. Antes a gente coloquei uma cota aí de 10 reais. Muita gente. É cara. Que não sei o que e tal. Fui e baixei pra 80 centavos. Pra todo mundo participar. Pra ninguém ter o que falar. E agora tá na mão de vocês. Que Deus abençoe vocês. Nós completaram um dia presente. Completaram o ano? E foi? Então, meus parabéns. Eu tenho 57 anos e eu tenho 4 anos. Ó. Meus parabéns, dona Margarida. Meus parabéns, Penha. Que Deus possa abençoar vocês cada dia mais. Que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas, humildes, simples. E tamo junto, pessoal. Fiquem todos com Deus. Feliz. Todos. Me abençoe. E um feliz domingo pra vocês todos. Tamo junto. Felicidade pra vocês todos. Olha aí, meu povo. A chuva que deu, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o marzão de água, graças a Deus. Ó. Olha aí. Naquele dia, ó. Tá racho seco, viu? Olha aí o tanto de água que pegou, ó. Isso é Deus, meu povo. Isso é Deus. Quando ele quer assim, viu? Quando ele quer, não tem... Não tem dificuldade, não. É só... É só... Vamos lá.